Olá pessoal, nós estamos aqui de novo do projeto Um Novo Começo e hoje a gente vai falar de um outro assunto tão importante quanto a adoção de filhotes, que é a adoção de adultos e lar temporário. Vou apresentar para vocês a Samile, que está com a gente já aí como lar temporário um tempinho e ela vai falar um pouquinho dessa experiência para vocês. Olá pessoal, então é muito gratificante a gente ser lar temporário. A gente abre a nossa casa para um animal que esteja precisando, que as meninas acolheram por algum motivo, porque estão na rua, estão machucados ou por maus tratos também. E a gente tem a incumbência de cuidar deles. As meninas fornecem ração, o tratamento veterinário quando necessário, e a gente só tem mesmo que dar muito amor, né, cuidar desses animais. E esses animais ficam com a gente até eles encontrarem um lar definitivo. Então é muito gratificante mesmo e eu recomendo que as pessoas abram a casa e o coração para serem lar temporário. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo. A gente quis fazer a Samile aqui para falar um pouquinho da experiência do que é ser um lar temporário, né? É muito gratificante, não tem o que falar. Eles só trazem amor, muita alegria para a gente. E junto do LT a gente quer falar um pouquinho sobre a adoção de cães adultos. O que acontece? Deem uma olhadinha aqui hoje. Estamos aqui com o Gil, Sara, que é essa duplinha aqui que esperam há nove meses por uma família, o Claude, que está com a Samile, e Catarina. Esses são um dos adultos que temos para doar, né? E o que acontece? Enquanto não doamos cães adultos, não resgatamos novos animais. Então a importância das pessoas pensarem, por que não um adulto? As pessoas sempre preferem filhote. Gente, o cão adulto já vem ensinado, não é história nossa isso. Quem tem, todas nós aqui já adotamos cães adultos. Posso garantir para vocês que eles são muito gratos e queria que vocês pudessem um dia ter essa experiência, ou da adoção de um cão adulto, ou abrir seu lar para ser lar temporário. São animais que, como a Samile mesmo disse, nós mantemos eles com veterinário, castração, ração, remédio, até achar uma nova família. E lembrando que, além disso, quem compartilha, quem pega foto, divulga, também está nos ajudando, gente. Isso faz com que cheguem mais e mais pessoas. E quem quiser e gostaria de ter essa experiência, de ser um lar temporário, é só entrar lá na nossa página do Instagram, pode chamar lá por lá, mandar mensagem e nós explicamos como que funciona, tudo direitinho. Entender que é um processo que pode demorar 15 dias, um mês, dois meses, porque é o período que a gente precisa até esse cão ser adotado definitivamente.